Tanto os seus investimentos, quanto os seus gastos, eles devem ser setorizados. Fica mais fácil para você avaliar, fica mais fácil para você tomar decisões. A grande questão é que as pessoas costumam fazer o quê? Gasto fixo e gasto variável. Elas pegam um gasto fixo, colocam lá, conta de luz, conta de água e só. E aí ela tem os boletos que ela vai pagar. E aí ela esquece que ela precisa, e nós falamos isso numa determinada aula 2, se eu não me engano, que é que você precisa saber aonde você está e onde você quer chegar. Então, basicamente, quando você olha os seus gastos por setor, você consegue entender assim, onde você está e onde você vai chegar. Então, assim, como é que está esse gasto hoje e como é que vai estar esse gasto amanhã? Para você conseguir medir a sua evolução.